Preparados para a resenha de um livro esquisito, para dizer o mínimo? Vamos lá então, gente. Hoje nós vamos conversar então sobre o In the Hand of Dante, do Nick Toshes. Bom, minha gente, esse livro é o seguinte. Nós temos aqui, na verdade, duas histórias sendo contadas ao mesmo tempo. São duas histórias intercaladas, então, aqui nesse livro. E a gente acompanha também duas linhas temporais diferentes. Então, o que acontece aqui? Uma das histórias que é contada é a história do Dante, mas, assim, nos últimos anos em que ele está ali trabalhando na Divina Comédia. Então, nós temos essa história que se passa no século XIV e a gente tem também uma outra história que se passa nos dias de hoje. Esse livro aqui foi publicado em 2002. E nos dias de hoje, a gente acompanha uma história que vai contar sobre o personagem principal, que é, na verdade, o próprio autor do livro. Então, o Nick Toshes é também um personagem dentro dessa história. E, bem, minha gente, esse livro aqui me foi recomendado já faz bastante tempo. Durante uma conversa sobre cinema, a gente estava falando sobre um filme do Polanski, que eu acho esquisitíssimo, chamado O Último Portal. Pra vocês terem uma ideia, esse foi o primeiro filme que me fez dormir no cinema. Sem brincadeira, eu dormi vendo esse filme. Então, eu perdi uma boa parte da história e aí, quando o filme saiu na locadora, eu aluguei, assisti, enfim. E, quando eu terminei de ver O Último Portal, eu fiquei um tempão pensando, né, tentando decidir, na verdade, se eu tinha gostado ou não do filme. Porque é um filme esquisito. Eu vou deixar a capinha dele aqui do lado. É um filme com o Johnny Depp. O Johnny Depp, na época em que ele era um cara legal ainda, as pessoas ainda gostavam dele, costumava fazer uns filmes bem estranhos. Nesse filme, ele faz o papel de um cara que caça livros raros. Então, ele é contratado por um senhorzinho lá, um bibliófilo riquíssimo e tudo mais, que está procurando um livro que foi escrito pelo diabo. Então, a gente vai acompanhando o personagem do Johnny Depp, visitando diversas, diversos sebos e lojas de livros raros e tudo mais, procurando esse livro bendito que foi escrito pelo diabo. E, nesse filme, também acontecem alguns crimes, né, e os corpos, né, as vítimas, são colocadas em posições de cartas de tarot. E, sei lá, ao longo dos últimos anos, eu já deve ter visto esse filme pelo menos mais umas três vezes, né. Todas as vezes em que ele passou na TV a cabo, alguma coisa do tipo, eu acabava vendo de novo pra tentar entender por que esse filme me incomoda. Mas, meu bem, isso aqui é esquisito mesmo e, até hoje, não consegui decidir se eu gosto ou não dele. E aí, a gente conversando sobre esse filme e tudo mais, um colega meu me recomendou este livro aqui, que hoje eu tenho em mãos, né, o In the Hand of Dante, do Nick Toshis, porque ele também tem essa atmosfera esquisitona, né. A história lembra, por diversos motivos, a história do filme do Polanski. Mas, então, como eu tinha dito pra vocês, são duas histórias diferentes, uma contando ali a vida do Dante no século XIV, enquanto ele tá ali se preparando pra terminar só a Divina Comédia, aliás, ele não consegue, né, terminar a Divina Comédia. Quando a gente encontra o Dante aqui nesse livro, ele está passando por um momento de bloqueio. Então, ele acaba fazendo uma viagem espiritual, entre aspas, à Sicília. Lá ele vai encontrar um rabino, com quem ele vai ter ótimas conversas sobre espiritualidade, de filosofia e coisas do tipo. E isso, de certa forma, vai ajudá-lo, então, a terminar a sua Divina Comédia. Outra coisa que a gente acompanha também nesses capítulos sobre o século XIV, é a história da Gema, a esposa dele. Então, o que que acontece? Aqui nesse livro, o Nick Toshis vai humanizar bastante o Dante pra gente. Então, quando a gente entra em contato com o Dante aqui nesse livro, ele está, na verdade, passando por um momento muito complicado na vida pessoal dele também. Então, as coisas não estão indo bem pra Dante, enquanto ele está escrevendo a Divina Comédia. Ele está exilado, ele foi expulso de seu país, né, da sua cidade, Florença, aliás, por causa daquela briga entre os guelfos e os guibelinos. Então, ele acabou indo sozinho, né, pra esse outro lugar onde ele está vivendo agora, esqueci o nome da cidade. Então, a família não o acompanhou, muitos amigos viraram as costas pra ele. Então, assim, é uma situação bem complicada. Ele é casado, então, com uma mulher porque ele nunca foi apaixonado, ele não ama a sua esposa. E, por consequência, a gente fica aqui se questionando se ele ama ou não os próprios filhos. Mas, enfim, ele tinha uma paixão avassaladora por uma mocinha que ele conhece no início da sua juventude, né, que é a Beatriz, era uma vizinha e tudo mais. Mas Beatriz se casa com um outro homem, então é um amor impossível. E, dali a pouco, né, dali a alguns anos, ela morre. Então, Dante também sofre muito por conta desse amor que nunca será consumado. Quando a gente tem aqui alguns capítulos contando pra gente a história da gema, primeiro nós vamos entrar em contato com a gema jovenzinha, conhecendo o Dante pela primeira vez. Então, a gente vai acompanhando aquelas esperanças da jovenzinha e tudo mais. Depois a gente acompanha a gema já envelhecida, né, olhando praquele casamento, pensando assim, o que que eu fiz da minha vida? E também lendo os primeiros capítulos da Divina Comédia e se perguntando quem diabos é a Beatriz. Ela nunca soube, né, isso a gema aqui do Nick Toshis não sabia da existência da Beatriz. Só quando os livros do Dante foram chegando lá em Florença, se não me engano, é que ela começa, então, a conhecer essa história dessa garota por quem ele era apaixonada. E esses capítulos que se passam no século XIV são escritos de um jeito muito bonito, gente. Então, assim, é uma escrita bastante poética, não é nada exagerado, mas, assim, ele dá um trato, né, àqueles capítulos sobre o Dante e sobre sua vida. Ele vai ter um cuidado na escolha das palavras e tudo mais, que ele não vai ter, né, muito pelo contrário, quando ele está escrevendo os capítulos que se passam hoje em dia. Então, essa biografia do Dante que ele coloca aqui pra gente nesse livro é muito bem escrita. Dá gosto de ler esses capítulos, o desfecho também é muito bonito, enfim. Já os capítulos que foram escritos hoje em dia, gente... Então, assim, só pra vocês conhecerem um pouquinho o autor, o Nick Toshis é um autor, então, de New Jersey. Ele é descendente de italianos, teve ali uma infância e uma adolescência muito difíceis. Ele teve diversos empregos estranhos ali no início da vida adulta dele. Ele foi, inclusive, caçador de cobras, só pra vocês terem uma ideia. Mas ele logo começa, então, a escrever pra revistas de música, porque ele era conhecido como um cara que tinha ali discos que ninguém mais tinha. Ele conhecia artistas que ninguém mais conhecia. Então, ele começa a escrever pra revistas como Rolling Stones e por aí vai. Rolling Stones, aliás. E seus primeiros livros são, na verdade, biografias de figuras do rock. Então, acho que o livro mais famoso dele é uma biografia que ele escreveu sobre Jerry Lilius. Depois disso, ele começa, então, a escrever seus romances. Ele escreveu apenas quatro. O In the Hand of Dante é o terceiro livro dele, publicado em 2002. E ele ainda tem livros de contos e coisas do tipo. Ele está nativo ainda até hoje. Curiosamente, os direitos pra adaptação desse livro aqui para o cinema foram comprados pelo próprio Johnny Depp. Ele seria, então, o personagem aqui do Nick Toshis no livro. Só que esse filme nunca saiu do papel e duvido muito que um dia saia, mas enfim. E como eu ia dizendo pra vocês, os capítulos que se passam hoje em dia são escritos, assim, de um jeito que distoa demais dos capítulos que ele dedica a Dante. É uma escrita muito crua. Então, assim, ele vai colocar aqui pra gente diversas cenas de ultraviolência, cenas de sexo. Então, assim, é tudo colocado de um jeito muito cru aqui no livro. O primeiro capítulo desse livro já vai ser contado pra gente, na verdade, do ponto de vista de um gangster de Nova York. Eu já vou explicar porquê que esse gangster está aqui na história, mas enfim. A gente vai acompanhando esse cara num dia comum em que ele está indo ali num diner, né, que seria ali um boteco meio PF, num bairrozinho bem complicado, enfim. Ele está indo lá pra cobrar alguma coisa do dono desse restaurantezinho. E assim, gente, eu não vou contar pra vocês o que acontece no final desse capítulo, mas é, no mínimo, chocante. Como eu disse pra vocês, ele coloca aqui pra gente nesse livro várias cenas de ultraviolência, digamos assim. É difícil de engolir esse primeiro capítulo. E aí, eu até parei e fui procurar opiniões sobre esse livro, né, na Amazon gringa e também no Goodreads. E no Goodreads eu encontrei o comentário de uma moça que super combina com o que eu achei do livro também, né. Ela colocou assim que, apesar dela ter ficado chocada com o primeiro capítulo, ela não conseguia largar o livro. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Só pra vocês terem uma ideia, no primeiro capítulo em que o Nick Toshis mesmo, né, o personagem, aparece aqui pra gente, ele está numa cidadezinha de algum país da América Latina, e ele sofreu ali um acidente, né. Aconteceu alguma coisa com ele que agora eu já não me lembro exatamente o que foi. Mas ele fez um machucado muito feio na perna. E no momento, né, em que a gente entra em contato com ele aqui nesse livro, aquela ferida tá muito feia. Então ele tá liberando a gangrena, só pra vocês terem uma ideia. Ele não sabe falar a língua local, então quando ele vai ao hospital ali, ele não sabe explicar direito o que que tá acontecendo, ele não entende o que as pessoas dizem pra ele, mas enfim, vai levando a vida com esse machucadinho aí na perna, certo? E aí o que acontece é o seguinte, esse Nick Toshis aqui do livro conhece o submundo de Nova York. Então ele tem ali contato com aqueles gangsters, enfim. Ele é meio que envolvido ali com o mercado negro também. E aí esse pessoal acabou descobrindo numa igreja lá, perdida na Itália, sei lá, ou onde, um manuscrito que provavelmente é o manuscrito da Divina Comédia. Escrito, né, em The Hand of Dante, né. Então provavelmente aquilo ali seria o manuscrito original da Divina Comédia. E o Nick Toshis aqui do livro é conhecido como um cara que é especialista em Dante. Então esse pessoal que conhece o Nick Toshis, né, que faz parte aí desse mercado negro, vai procurá-lo pra que ele então seja o cara que vá descobrir se aquele material é original ou não. Então eles vão bancar diversas viagens que ele precisa fazer ali pela Europa, procurando especialistas nesse tipo de coisa. Então a gente vai acompanhando essas visitas que ele vai fazendo a esses especialistas, e num primeiro momento, né, o primeiro cara que entra em contato ali com aquele manuscrito, vai dizer que sim, era do Dante mesmo, e que aquilo não tem preço. Então a missão do Nick Toshis é confirmar que aquilo ali é verdadeiro e apressar com ser cedilha, né. Só que assim, o máximo que existe por aí nos museus do mundo são páginas soltas de livros do Dante, coisas assim. Então não existe um livro inteiro escrito por ele em nenhum museu do mundo, certo? Então no fim das contas aquilo vale muita grana mesmo. Só que tem um detalhe, existem três páginas da Divina Comédia, né, desse manuscrito, que não foram escritos na caligrafia do Dante. Outra pessoa escreveu. Então uma das coisas que o Nick Toshis precisa fazer aqui nessa empreitada, digamos assim, é descobrir quem foi que escreveu aquelas três páginas diferentes, certo? Então essa é uma das investigações que a gente vai acompanhar aqui no livro, e a gente vai ter aqui também diversas digressões do autor. Então em alguns momentos ele vai contar sobre a vida pessoal dele, vai contar algumas histórias tristíssimas que aconteceram na vida dele também, principalmente uma história sobre a filha dele, então era uma criança que ele não quis, então ele abandona a mãe da criança e tudo mais. Mas quando essa menina já está em idade adulta, ela vai fazer parte da vida do pai, vai acontecer uma tragédia tenebrosa ali também, então assim, não tem nada de muito feliz aqui na vida pessoal do Nick Toshis personagem aqui no livro. A gente vai ter aqui também, lembra que eu disse que esse livro foi publicado em 2002? A gente tem aqui também uma digressão a respeito do que estava acontecendo com ele, com o Nick Toshis personagem aqui do livro, quando do ataque às torres gêmeas, então isso também é bacana de acompanhar aqui. Acredito que ele tenha colocado isso no livro, porque o livro deveria estar sendo escrito, enquanto aquilo tudo estava acontecendo. A gente tem também uma digressão espetacular, isso logo ali nas primeiras 100 páginas, em que ele vai fazer reflexões sobre o mercado literário, e assim, gente, é impressionante a coragem que ele teve para colocar isso aqui, porque assim, ele vai contar para a gente sobre as grandes corporações que estão por trás das grandes editoras, vai contar para a gente diversas falcatruas que acontecem ali nas premiações, conta para a gente aqui também sobre como é que acontecem ali os clubes do livro da Oprah, por exemplo, então assim, é o tipo de coisa que eu não consigo nem imaginar um autor brasileiro fazendo, sabe, esse tipo de comentário sobre o mercado literário aqui no Brasil. É bastante assustador a gente perceber o quão manipulados nós somos aí para fazer nossas escolhas, a gente acha que a gente está fazendo nossas escolhas, né, mas na verdade a gente tem toda uma corporação fazendo essa escolha por nós. Mas é isso, eu achei o autor bastante corajoso aqui para colocar isso tudo no livro. Ele também faz algumas digressões a respeito dos próprios livros que ele tinha publicado antes desse aqui, então ele vai comentando, né, sobre a repercussão dos livros e tudo mais. Tem aqui também, ele coloca para a gente uma carta que ele escreveu para um editor, um dia que ele entrega, então, o livro que ele acha que já está perfeito, enfim, só para as últimas revisões ortográficas e etc. E o editor devolve um e-mail para ele dizendo que precisa trocar o título, o título do livro não está bom. Ele escreve um e-mail gigantesco, acabando com o editor e dizendo, no fim das contas, não, o título vai ficar esse aí mesmo, porque o livro é meu, o título é meu. Esse e-mail também é um espetáculo, gente. Então vocês entenderam agora por que esse livro é tão esquisito, né? Mas ele é ótimo, ele é aquele tipo de livro que não dá vontade de largar mesmo. Então os capítulos sobre Dante são super bem escritos, é uma biografia muito interessante mesmo, a forma como ele humaniza o Dante, a própria esposa deles, é uma história muito forte, uma história muito interessante mesmo, que ele colocou aqui para a gente. O próprio Dante, né, então passando por todos aqueles momentos difíceis que eu contei para vocês, acaba ficando bastante amigo da garrafa também, então eu fiquei bastante impressionada com esses capítulos em que o autor imagina, né, a vida do Dante, né? Provavelmente ele pegou ali vários dados biográficos, tem aqui no canal também um vídeo sobre a biografia do Dante, vou deixar o link lá embaixo. Mas o que o Nick Tostes faz aqui é dar a versão dele não deixando de lado a biografia. As digressões são bastante interessantes, essa história, né, do envolvimento dele com o mercado negro e essa busca, né, pela comprovação dos manuscritos também é bastante interessante. Eu gostei demais desse livro, gente, mas eu reconheço que esse aqui é um tipo de livro que vai agradar uma parcela pequena de leitores, tá? Pensando em recomendações, eu recomendo para quem gostou ou ficou intrigado também com o último portal do Polanski, para quem gosta ali de filmes do Quentin Tarantino, por exemplo, né, por conta das cenas gráficas de violência e tudo mais, e para quem tem mente aberta, gente. Então aqui vai ser muito fácil você se ofender lendo esse livro, porque ele não mede palavras. Esse é um autor completamente fora da casinha, ele não está nem aí para o que você acha, para o que você pensa, ele vai colocar o que ele precisar colocar aqui no livro. Eu peguei uma frase das opiniões que estão ali no site da Amazon Gringa, né, que diz o seguinte, ó, um livro que felizmente quebra todas as regras possíveis. É bem isso mesmo. Então está longe de ser politicamente correto, vai ser muito fácil ficar chamando aqui os personagens de machista, fascista, xuxa, xuxa. Então a gente tem aqui um autor e um livro que dificilmente vão figurar aí no mainstream, mas enfim, por outro lado é até uma boa, né, o mainstream não vai estragar esse tipo de obra estranha e intrigante ao mesmo tempo, eu diria. Bom, gente, fica aqui a dica desse livro e desse autor que eu achei simplesmente espetacular, mas é aquilo, não vai agradar a todo mundo. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais. Um beijo grande e até mais.